Música Samas preocupa o estocomuro com a prevenção do dengue. Diretor Executivo Serviço Autônomo Medicamento Equipamento Saúde A gente tem que fazer esforço no continuo analisar o estocomuro com a prevenção do dengue e o Timor-Leste. Quando a gente tem que fazer isso, a gente aprende a situação antes. A gente tem que fazer a entrega para a semana. A gente tem que fazer a distribuição do Ministério do Sáudio para utilizar a prevenção. Mas a gente tem que fazer esforço no endireço. A gente tem que seguir analisando o estocom, né? E ele pronto vai gerar. A situação é difícil, ele se sentir entre dezembro e abril. Então, o cálculo dele é o estocom, agora ele compra, né? Ele cobra para a tineira. Mas quando o caso aumenta uma casa, e tem a atividade de uma casa, e tem a necessidade nem mais, ele aumenta. Então, nós temos muitas maneiras de fazer o conhecimento do Ministério da Saúde, e nós temos que fazer o desenvolvimento, e nós temos que reforçarmos a experiência, mas nós temos que preparar antes. Então, nós vamos fazer isso. O Ministério do Saúde, já o se fulano janeiro, e o fulano setembro, tinha o Rua 0 reis. O município dele resista caso dengue, bissegurinha. Caso iracne, resista o se posto administrativo de Alay Éxu, rototál, reis, tris, turê, atos lim, reis, veracruz, atos atresim, nona infeto atos atresim. Equipo cobertura, Gemen.